Bom gente, dois homens, um de 28 e outro de 29 anos, foram presos em flagrante ontem à noite depois de furtar diversas peças de roupas de duas lojas no centro de Santa Fé do Sul. De acordo com informações da Polícia Militar, a dupla entrava nos estabelecimentos, pedia para experimentar algumas peças de roupas nos provadores e ao passar no caixa para fazer pagamento, inventava que tinha esquecido o cartão de crédito dentro do carro. Nesse momento, os criminosos saíam com os produtos e os escondiam dentro do veículo. Segundo a PM, os suspeitos furtaram oito camisas e uma bermuda. A dona de uma das lojas desconfiou da atitude dos homens e acionou a polícia. Eles foram presos e encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul.